Gente, agora que tá dando uma esquentada, né? Que delícia! E a gente volta a abrir com mais frequência as portas e janelas aí de casa pro ar gostoso entrar. Que tal já entrar naquela pegada do que vai vir adiante? A primavera tá chegando, que tal trazer isso pra dentro de casa? Hoje a gente vai aprender a fazer alguns arranjos florais com a Lúcia. É Lúcia Helena ou Lúcia Oliveira? É Lúcia Helena. Lúcia. Lúcia. Que é artesã, se você tá ligado no Ver Mais há muito tempo, a Lúcia já veio aqui, já ensinou a gente a fazer bolacha de Natal. Foi ela que ensinou a fazer o ponto na agulha, lembra? Na matéria do tricô que a gente passou e que inclusive me ajudou a acabar o cascó da minha filha querida. E hoje tá aqui então, Lúcia, tá chegando a hora então da gente dar aquela florida em casa. Então, é uma delícia, né, Tata? Adoro, adoro. Até pra receber uns amigos, pra gente ter em casa mesmo, super gostoso, assim, uma mesa posta, legal, um arranjozinho, bonitinho. Eu vi que já tem um, eu não vou chegar muito perto, porque, né, a gente tá tomando o distanciamento, mas ali a gente viu que tu fez um pra mesa mesmo, no jantar ou no almoço. Isso. Tem que ter um peixinho, né, Tata, porque a gente vai estar sentado, a gente vai conversar, então a gente não quer nada aqui atrapalhando. Tem que ter esse cuidado, né? Tem, que é importante. Muitas vezes a gente se empolga, daí faz aquela mesa linda, quer colocar um arranjo gigante e aí fica procurando a pessoa atrás do arranjo. Meu Deus, não, já está. É legal a gente trabalhar com peças baixinhas, né, que fica mais delicado, fica melhor pra todo esse, né, pra receber. Pra fazer, ótimo. E daí, a ideia hoje, Tata, é o quê? Mostrar pras meninas que, nossa, mas eu não tenho um vaso bonito. E agora, né, não tem problema. Gente, eu pego uma taça, um copo, né, olha aqui, extrato de tomate, o que a gente fez? Uma fitinha, um penduricalhozinho, né, ó, dá toda uma delicadeza e é bacana, né, fica fofinho, ó, né. Aqui, a gente brincou com as lavandinhas que eu tenho lá em casa e com folha de buchinho, só pra dar um toquinho, né. Aqui, ó, não tem nada, né, de muito. Então, vamos começar. Trouxe também aqui umas florzinhas de jardim. Isso que eu te perguntei, queria saber o nome, mas todo mundo praticamente conhece essa florzinha, né? Bem comum, ela dá uma toiceira, que a gente chama, né. Toiceira, né. Então, cortei lá no jardim só pra dizer que, assim, ó, dá. Entendi. Com o que você tem em casa, dá. Aquela coisa, ah, mas eu não tenho dinheiro, flor de corte, custa caro. Gente, quando a gente quer, você faz com o que você tem ali. A ideia é fazer e ficar legal, né. Aqui, sabe aqueles potes que a gente compra lá no mercado pra pôr bolacha, pra pôr as coisinhas da gente em casa? Mesma coisa, tá? A gente só passou aqui um detalhezinho, uma cordinha, um coraçãozinho, já deu todo um toque, né. Isso aqui é folha do quê? Ruscos. Ruscos? Que a gente chama. Ah, eu achei que era tipo de pitã. Mas pode ser também pegar uns galhos da árvore que tem lá? Isso, aproveita o que você tem no seu jardim. Eu acho que é bacana isso, né. Aqui a gente trouxe o ruscos, a gente trouxe o crisântimo bola, que a gente pegou, sabe quando você vai no mercado, vai na feira, não tem lá? Ah, eu não me entendo. Eu sempre gosto, quando eu vou no supermercado, eu sempre gosto de dar uma passadinha e pegar um desses assim, porque parece que a gente coloca, a casa pode estar uma bagunça, pode estar uma zona. Você coloca uma florzinha ali, já dá um ar diferente. O mosquitinho, o gipsofila, o áster, a stromélia. A stromélia linda. A stromélia é boa porque ela preenche, veja que eu tenho três galhos de stromélia. E ela dura bastante a stromélia, hein gente? Então, a gente vai dar umas diquinhas, tá, tá aqui, exatamente pra isso. Aqui a gente trouxe um gílio só, só pra mostrar pra vocês como é que ele vem. Ele está lá no mercado, na feira, ou mesmo na floricultura, assim, né? Ele vem lá assim. Vem esse pacotinho aqui, ó, tá, tá junto, que a gente às vezes tira junto com o embalagem, joga no lixo, não sabe nem pra que que é. Então, qual que é o objetivo disso aqui? Fazer com que a tua flor dure mais. O que você vai fazer? Vai pegar um litro de água, vai pôr, vai misturar o pacotinho ali e pôr a flor ali dentro. Por quê? A flor, ela tem essa haste, né? Essa haste é como um canudinho. Ela chupa, quando ela está lá na planta, né? Ela chupa os nutrientes e a água por aqui até chegar na flor pra ela durar mais. Então, isso aqui, ele imita esse processo. Ah, mas eu não tenho isso aqui. Pois é, eu já fiz uma dica ótima aqui. É colocar? O que que tu coloca? Uma, num litro de água, uma colher de sopa de açúcar, que é a comidinha, tá? Duas colheres de suco de limão, que é cítrico, tá? E uma colher de chá de água sanitária cândida. Isso que eu ia falar, que eu aprendi. Mistura bem. Por quê? O que que acontece? Quando a água fica ali, vai criando micro-organismos. E esses micro-organismos, eles entram aqui na haste e entopem. Então, a flor não consegue puxar a água e a comidinha, né? O açúcar é a comida, o limão é o cítrico e a água sanitária pra matar todas as coisas. E a comidinha da água sanitária e pedra de gelo, água gelada, que é bom. Também é bom. Mas daí, eu vou dar uma outra dica aqui no primeiro momento. Por favor, quero todas, todas as dicas. Vai até assustar, pensar, meu, não, ela tá maluca. Mas não. Bom, sabe aquela água morninha, 40 graus, que é pra dar banho no bebê, que você põe a mão? Quer dar uma super hidratada na tua flor? Mentira, água morna. Água morna. Faz essa mistura dentro da água morna. 40 graus, no máximo, tá? Não mais que isso. Põe ali. Que louco! Deixa ela aí. Ela tá louca, gente. Isso vai abrir o canudinho, né? E vai fazer com que ela se hidrate mais rapidamente. Sabe, às vezes dá aquela murchadinha e tal. Joga uma guinha quente ali. Vamos fazer o seguinte, então. Depois a gente tem mais uma dica pra fazer com que as flores de corte, que são essas, durem por mais tempo. E aí a gente vai aprender mesmo como fazer o arranjo. Vamos lá, então. A gente tá falando dos arranjos de flores. Tem a dica também na hora do corte, né, Lúcia? Importante, Tata, o vidro a gente limpar bem, dar uma esterilizada, porque quanto mais limpinho, menos micro-organismo, né? Sim. Aqui, ó, a gente só pegou aqui. Eu adorei essa fitinha. É um sisal com... Dois coraçõezinhos na porta, né? Cola quente. Ó. Olha, na verdade, aqui com fitinha, ó. Ah, fitinha mesmo, mais simples ainda. Isso. Aqui escrito com aquelas canetinhas, né? Então vamos lá. Uma coisa que é legal, Tata, importante, não põe muita água, tá? Ah, tá. E assim, a cada dois dias, troca. Troca a água? Troca a água. Mesmo tendo feito todo o borogodó do balanjandã, do açúcar, tem que trocar. Isso, troca a água, né? Aí, a gente vai só abrir... Acabei de aprender isso, porque eu não tratava, não. Não, é importante, porque os micro-organismos vão se proliferando. Às vezes a água fica meio embaçada, né? Cebozinha. O girassol, ele já vem limpinho, né? Mas eu queria mostrar pra vocês que, quando vem lá, vai vir num pacotinho assim. Sim. E eles vêm com folhas. Então, tudo que for folha verde, não deixa em contato com a água, porque vai apodrecer. Apodrecer. E vai dar o cheiro ruim. Sim. Então, limpa. Bem limpinho, né? Tá. E vamos dar o corte. Mostra, vamos mostrar ali, ó. Bem afiada, tá? Não precisa ser essa aqui. Só que é importante ela estar bem afiada, porque ela não pode machucar o caule da flor. Então, ó, cortar na diagonal. Sempre na diagonal, né? Por quê? A pontinha vai ficar lá no fundo e a água vai ter como entrar. Não vai barrar lá embaixo, né? A gipsofila, o mosquitinho, né? Ele vem os galhos grandes. Então, assim, ó. Abre e usa, né? De repente, lá no teu lavabo, vamos lá montar um arranjozinho pequenininho com essas que sobram. Ah, com essas que você tirou, que tá com dó, não vai jogar fora. Não. Faz um arranjo pequenininho. A gente aproveita tudo. Cabeceira da cama, no lavabo. Isso aí, né? A gente aproveita tudo, tá? Então, coloca aqui. Isso. A gente vai pegar as flores, tá? Já estão cortadas ali. Eu já cortei, tá? Para adiantar o processo para a gente. Olha lá. Né? Ah, legal. Vou cruzando, monto fora. E vou, ó, intercalando as flores. Vou girando, ó. E vou vendo. Bem simples, de uma forma que realmente eu consigo reproduzir lá em casa. Tá. Né? Porque, assim, se a gente trouxer espuma floral, uma série de coisas que o pessoal não consegue reproduzir, né? Olha lá, ó. Vai girando, vai vendo. Olha ali. Vai olhando. Define mais ou menos a altura que você quer trabalhar. Depois a gente vai cortar, tá? Olha. Vou lá, ó. Aí vou brincando com os verdinhos, ó. Deixa, não deixa as coisas, deixa ela harmoniosa. O que a gente quer? Que fique redondinho, né? Ó, aqui no meio faltou um gipsofilo, ó. Aí você vai montando do jeito que você achar aqui. Isso. Escolha as flores do meu gosto, que eu acho legal. A gente, assim, cuidar um pouquinho com as flores, né? Tá, tá. Claro. Ó. Tá? Vai colocando ali. Vou pegar aqui. Vou dar o meu corte. Corte só pra vocês verem ali, ó. Legal pra medir, gente, aqui, ó. Qual é a altura que eu quero, né? Boa. Ó, medir aqui, ó. Tá? Às vezes vai dar tempo da gente colocar, mas vocês já tiveram a noção aí. Deu de como é que é. Ah, isso! Deu certo, amei! Rapidinho, né? É, sim, olha. O tempo que a gente... É, sim, olha. É, sim, olha. É, sim, olha. É, sim, olha.